Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 11 de janeiro. E nós vamos até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Mara Kenupi, que traz informações sobre o presidente Michel Temer. Olá, Mara, bom dia para você. Bom dia, Thaisa, bom dia a todos. Olha, Thaisa, por enquanto, aqui no Palácio do Planalto, nesta quinta-feira, a agenda oficial do presidente Michel Temer está com reuniões internas. Mas a partir de que essa agenda vai se atualizando, a gente vai trazendo essas informações para vocês. Bom, e uma boa notícia é que um decreto assinado pelo presidente Michel Temer faz com que a carteira de motorista brasileira passe a valer na Itália. Esse decreto foi publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. E, da mesma maneira, as carteiras de habilitação da Itália passam a ser reconhecidas aqui no Brasil. A medida faz parte de um acordo entre os dois países. O decreto vale para as carteiras de habilitação nas categorias A e B e o reconhecimento mútuo passa a valer a partir do dia 13. Portanto, amanhã. Volto com você, Thaisa. Muito obrigada, Mara, pelas suas informações. Bom trabalho para você. A inflação de 2,95%, a mais baixa em 19 anos, foi registrada em 2017. A super safra agrícola e a queda no preço de alimentos estão entre os fatores que explicam esse resultado. E durante reunião no Palácio do Planalto com ministros nesta quarta-feira, o presidente Michel Temer destacou que esse índice gera efeitos positivos na economia e na vida dos brasileiros, como o aumento do poder de compra. A inflação baixa, só para repisar o que muitas e muitas vezes têm dito, vai significar exatamente mais empregos, mais comida na mesa, mais rendimento na poupança. Nós devemos comemorar o presente e comemorar aquilo que vamos fazer no futuro. Ou seja, ancorados naquilo que nós já fizemos no passado, nós temos que continuar a fazer para manter a inflação baixa, para reduzir os juros, tal como vem sendo reduzidos, em consequência, para gerar empregos e para fazer com que o brasileiro, repito, possa comer melhor, possa viver melhor, possa morar melhor. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou do encontro e também lembrou que inflação sob controle significa mais empregos para a população. O Brasil está crescendo com inflação baixa e cada vez criando mais emprego. Isso é muito importante porque, em última análise, o que é que interessa para as pessoas? Emprego, salário, inflação baixa. E o Brasil está criando emprego. Nós esperamos agora, em 2018, a criação de mais de 2 milhões de novos empregos no Brasil. Já o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, avalia que o resultado da inflação de 2017 é mais um indicador da recuperação da economia brasileira. Saímos da recessão e estamos caminhando para voltar o Brasil a ser o que é um país de muita produção, de muito emprego, de muita renda e, sobretudo, de muitas esperanças, de muitas oportunidades e que essas oportunidades sejam iguais para todos os brasileiros. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, apresentou uma carta ao ministro da Fazenda, explicando o resultado da inflação, que ficou menor que o piso previsto pelo governo. A explicação é uma recomendação legal. O repórter João Pedro Neto acompanhou. É a inflação mais baixa no país em quase 20 anos. A variação dos preços medida pelo IBGE fechou o ano passado em 2,95%, menos da metade da registrada no ano anterior, de 6,29%. Segundo esse economista, um dos principais efeitos da queda da inflação é a melhora no poder de compra dos brasileiros. A inflação baixa significa que os preços subiram um pouco. Significa que o poder de compra do salário do trabalhador, que teve o seu reajuste, acaba se elevando. Quem foi efetivamente beneficiado por essa inflação menor foi a população mais pobre brasileira. A inflação de 2017 foi a segunda menor em toda a história de divulgação do índice, que começou nos anos 80. E os principais aliados para a queda da taxa foram os alimentos e bebidas, que respondem por cerca de um quarto dos gastos das famílias. Segundo o IBGE, a produção agrícola de 2017, quase 30% maior do que do ano anterior, contribuiu para o resultado. A ação do governo de um lado e o bom desempenho da safra agrícola foram os grandes responsáveis pela inflação baixa de 2017. A inflação caiu tanto que ficou abaixo do definido pelo Conselho Monetário Nacional para acomodar possíveis crises ou choques de preço. É a primeira vez que isso ocorre desde a criação desse sistema de metas. No ano passado, a meta de inflação era 4,5%, com uma tolerância entre 3% e 6%. Quando a taxa fica fora desse intervalo, o Banco Central envia uma carta ao ministro da Fazenda, explicando o resultado. A razão principal de ter ficado abaixo da meta de 4,5% foi o item que está fora do controle do Banco Central, uma parte importante dele, que é a inflação de alimentos. A inflação de alimentos teve uma deflação de 4,85%. A inflação de alimentos caiu 4,85% no ano passado, que é uma boa notícia para a população. O Banco Central vai continuar trabalhando para que o ano de 2018 seja tão bom quanto foi o ano de 2017, sob o ponto de vista macroeconômico. O presidente Michel Temer comemorou o resultado. Quando você tem uma inflação baixa, quando você tem juros menores, o que acaba acontecendo é que o seu salário fica mais valorizado. Nós temos pouco mais de um ano e meio de governo e conseguimos dar a volta por cima. É o que tenho falado ultimamente. O Brasil voltou e certamente teríamos um 2018 ainda melhor. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.